Game of Thrones, temporada 7, episódio 2 Nascida da Tormenta Gente, eu não quero fazer o top 5 hoje não Só quero falar rapidinho com vocês Eu não quero fazer um vídeo muito comprido também Não tô com paciência Só alguns pontos que me incomodaram nesse episódio e que eu gostei 1 A maneira de comunicação com os corvos não tem estrutura nenhuma Porque o Sam e o Jon e a Daenerys se comunicam por corvo Tipo, puff, melhor que Correios, melhor que qualquer coisa, melhor que Sedex Agora a Arya tá desde não sei quando E descobriu agora que o Jon tá no norte, gente? Como assim? Ah, fala sério Se todo mundo que estivesse se comunicando no mesmo ritmo Era uma coisa, agora, porra Não, achei muito estranho isso Achei muito legal O Grey Worm Verme Cinzento Como é que é o nome dele? E a Melissande Rolar um clima, rolar um sexozinho ali Achei vibe boa Os dois estavam merecendo Gostei muito Achei que a Melissandre lá A bruxa lá Chegar na Daenerys Achei interessante também Achei legal ela falar do Jon Snow Porque, né, a gente já sabe Vamos concordar Vai rolar Jon Snow e Daenerys Vai rolar Não tem como dizer que não vai rolar Apesar de que, né, supostamente ela é tia dele A Arya se reencontrando com a Animéria Ou não Ficou a vibe que não é Mas eu acho que é E ela se permite não reconhecer a Arya O que vocês acham? Eu tô muito em dúvida sobre isso Eu senti falta do Hound, do Cão Nesse episódio Não apareceu E eu fiquei chocada Com a batalha final, gente Primeira batalha da temporada E o Eron já chegou lá Mandando muito Querendo dar porrada em todo mundo A Yara, tadinha Finalmente ia pegar a Sand lá E começou uma guerrinha E, gente, o Theon Greyjoy Gente Eu super tinha expectativas deles Ele é super heróico e tal E a pessoa foi lá Mó covarde Achei muito escroto Eu quero saber o que vocês acharam desse episódio Se vocês curtiram Se vocês não curtiram O que vocês gostaram O que vocês não gostaram Escreve nos comentários Faz todo o bagulho Achei que o seu certo Tá na descrição Se vocês gostaram desse vídeo Deixa um joinha Se inscreve no canal E liga a notificação Pra saber quando tem vídeo novo Semana que vem tem mais Game of Thrones Quarta-feira tem vídeo novo aqui no canal E até a próxima